Mas para o Algarve... Eu acho que vai ser uma má ideia. São merdas que secuíram. Tudo que tu viste neste mundo. Já é essa cara. Precisá-vos mostrar outra vez. Como é que é, morsão? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontre a mais saúde física e psicológica hoje. Sexta-feira. COMENTEM! Como é que é, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que encontre a Média de Saúde Física e Psicológica hoje. Vamos para o Algarve. Buenos dias! Mano, está muito a ver. Já vi que está uma aventania do caralho. O Américo vai ficar a editar. E eu vou com o casaleiro carregar o carro, porque o carro está a 14km já todo dia. E vamos tomar café. Tenho aqui mais dois aventais que vou enviar agora ao correio. Se vocês quiserem comprar um avental da minha Mertes, tem o link aí na descrição. Frase elevador. A vida é uma vida. Oh, não dá. Eu estou na minha zona. É, na minha. Não, na minha. Na minha. Na minha. É o carro que aliás criou o Paypal, olha. Zero quilómetros. Isto é uma ganda merda para o carro. Isto faz medo é mal o carro. Eu tenho que parar de fazer isto. E ser mais organizado. Agendar alturas do dia para ir carregar o carro. Este pessoal que joga ténis está todo em craque. Todo. Está a falar normal. E o quê? Pois fui ao ginásio. Cá estão todos em craque. Estava sem t-shirt numa ventania do caralho. Ténis. Macaco. Acabámos de apostar aí 20 paus num vermelho. Fula ali. Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Cadê o vermelho. 40 paus. 40 paus. A recebe esta. Leon Beto, meu. Sempre a faturar. Café de Tomaso. Vamos agora buscar o carro que também já terminou de carregar. E tenho que ir fazer a mala. Porque ainda não fiz a mala. E ao meio dia e meio temos que ir buscar a dacha para arrancarmos para o Algarve. Boas. Essas estão fora. Primeira vez que fez um preto nas alturas sem ser a construir. Vamos lá fazer a Malex. Olha, vou levar esta camisa. Calções de banho, obviamente. Isto vai ser a mala mais javarda de sempre. Ah é? Está seca? Está, está. Américo, o conselheiro de moda. Modas. Eu tenho um casamento. Nós vamos ter um casamento lá no Algarve. Que é o casamento da irmã do Américo. Já fui buscar aqui a minha princesinha. Já aqui está. E vamos agora almoçar e temos que dar upload do vídeo. Fazer tamo nele também. Ó, porque tu não vais acreditar. Amanhã não tinha uma voz. Agora já. Não. Já foi. Mas o que que aconteceu? Pá, saí às três e meia da manhã para o meu sobrinho. Então fui de camiselinha armada em junho. É o tarde. Bem, vamos agora almoçar e refletir sobre a decisão de levar o Manel ou não. Eu acho que o Manel não está em condições de ir. Porque eu tenho medo que ele fique pior. Ele não tem a nossa idade. Ele apanhou frio e agora acordou com a voz assim lixada. Nós não sabemos o que é que aquilo pode resultar, não é? Vamos andar um lado para o outro. Hoje já vamos cheir à noite e vai estar por aí 18 graus à noite. Já vai apanhar uma carrelhada de... Exato. É o aqua show. É o sábado. E manhã é tudo junto. É muita coisa. Temos aí a terminar de dar upload no vídeo. Está quase. Sabem quem é que o Panatal ama? O que, mano? A Marrena. Ei lá, porque não queres ir a um museu lá no Lagarto? Conheceria umas coisas. Ah, mano. Isso que se liche. Manel, tu és escultor. É que a tua unha parece uma escultura, caralho. Isto tem três unhas, mano. Três unhas? Exatamente. Tem uma por baixo e esta creche assim por cima. Isto é que é um homem ambicioso. Não lhe basta uma. É três. Eu tenho 12 unhas sobre de prendo para os estrosos. Isto é boa, sabes para quê? Para coçar o Anjos. Olha o Anjos. Elas até diz assim. Isto parece uma coisa pequenina, mas é boa. Quando toca lá no Pirrito e olha. Lá no Pirrito e olha. Lá no Pirrito. Eu mija ele durante um minuto agora. Seguido. Um minuto. Um minuto. Um peito durante 40 segundos. Agora. Parece que não está de balado. Tu ou um peixe balão? Não, não. Não, não, não. Eu estava aqui a dizer que estava com a perna dormência. E eu estava a foda-se meu. Eu quando tenho estas merdas, dorme-se-as na perna ou caralho. Começo logo a pensar. Pronto, vai-me dar um ataque cardíaco ou um AVC ou caralho. E o Américo diz mano abre a boca, abre a boca. E eu mano não vou nada abrir a boca, não sei o que. E lá estão prontos para testar um ataque. E eu eixo Américo, acho que é da Dark. Em dois sentidos. Vamos carregar a espelha. Mano, se um gajo não quer andar. Tu dizes, mano, dê paz. Querem ver o cúmulo de publicidade enganosa? Acabámos de chegar. Grande atraso. Mas isto parece ter muito bom aspecto. Este condomínio. Vamos agora por lá as cenas. Vamos tomar um banho. Relaxar uma beca. Vamos fazer uma tour também da casa. E depois vamos sair, vamos beber um copo. Primeira tour da casa. Logo aqui, temos um hospício. Aqui. Aqui, já vi que isto aqui é a sala. Parece uma sauna. Cozinha. A cozinha parece uma sauna. Este aqui é um dos quartos. E este é o quarto. Ganha-se foto. Ganha-se foto. O que é que vai ser? 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 Rapaz, eu acho que é uma má ideia. Estão a ver no que é que isto vai dar, não é? Pescina. São 8 da noite. Está frio. E eu acho que vai ser uma má ideia. É possível ir à piscina a estas horas? Não é possível. Há limite horário? Até que horas? Por acaso, é às 8 e meia. Nós vamos esperar aqui mais 15 minutos. Se eles saírem, vamos dar um mergulho. E vamos batizar a puta desta piscina. Se não, o que é que vai acontecer? Vamos ao supermercado fazer umas compras para casa. Para termos aqui em casa. E vamos jantar. Fora. Agora, eu vou ligar ao Fernando. Para saber se podemos ir jantar ao restaurante dele. Porque ele queria que nós fôssemos jantar ao restaurante dele. Ou se vamos a ir a um restaurante diferente. Se calhar hoje podemos ir a um restaurante diferente. Oh Pesola, eu já me cansei de esperar. Sincero. Já me cansei de esperar. Está a dizer para não irmos. Está ali os administradores. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? 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 Não consegui gravar por tanta merda. Estás bom. Vamos ouvir agora. Vamos nos chatear de certeza. Bom dia conosco. Vamos nos chatear. Já sabemos como é que é. Sim. Ok. Ok. Desculpa. O que hora foi? 9h. 9h. 9h? Ah... Ok, 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 ok. 1, 2. For sure. Ok rapaz, conseguimos um mergulho ao menos. A água é muito boa. Mesmo é boa. Não estava à espera, sincero. Que nem em quarteira. No meio do Algarve. Nesta época. E eu. Hum, vai estar gelada pra caralho. Ninguém quer pagar cacimento de piscinas esta hora. Estuga. Eu pensei que fosse Estuga por acaso. O hotel lá acho que... Pois é isso. É porque a gerência é estrangeira. Eita beba frio, ya. Vamos só para casa. Ya pessoal, acabámos de tomar banho. Ready. Vamos agora jantar. Vamos jantar a um restaurante chamado The Sailor's Corner. Eles têm um nome em inglês. É o canto dos marinheiros. Obrigado ao meu amigo Fernando. Ele arranjou o connect. Pronto. E vamos agora experimentar lá. Dizem que eles têm uns grandes croquetes de alheira. Do caralho, segundo o Fernando. O que é que aquilo nos reserva, não é? Quem é que é o gajo que tem a merda de um Tesla com o vidro todo cagado, meu? Yeah. Quem é a merda do gajo que não tem um Tesla e é feio para caralho? Pá, e 99% da população... Vai tampar o caralho! Vai tampar o caralho! Vai tampar o caralho! Cuidado com a puta da lomba, meu! Cuidado! Cuidado com a lomba, do que cuidado com essa tromba. Tens via verde no carro, mas e para esses dentes? Ah, são merdas que se corrigem, mano. Tudo se corriges neste mundo. Já é essa cara, precisávamos nascer outra vez. Estamos perto do aeroporto? É que está aqui um avião... Ok, foi boa, foi boa. Mais ou menos... Olha, só vos digo uma coisa. Só as tuas namoradas é que nenhuma foi boa, mas eu só fui boa. Eu sei, eu sou raro. Vou ler cagar no meio da street. Ah, que puta! Já, rapaz, chegámos aí ao da Sailor's Corner, vamos experimentar o restaurante. Ótimo aspecto por fora. Eu estou com um bom expectativo. Ah, temos aqui... Ui, focado! Ok, vamos lá. Muito fixe, muito fixe! Boa noite! Aqui temos o nosso menú das bebidas. Tu importas trazerem o que acharem melhor? Sim! Traga-nos o que achar melhor. Ui, agora! Agora! Acabámos de pedir aqui no Sailor's Corner e temos a dizer que o serviço é muito bom, são muito atenciosos, muito simpáticos. Apesar do espaço estar vazio e não ter movimento nenhum neste momento, nesta época. E já estou com boas expectativas da comida. O Fernando também vendeu bem e disse que era muito boa a comida. Portanto, vamos lá ver. E vou provar Moscow Mule, que nunca vi na vida. Al, tu vais ver alguma cena que nunca veste? Ah, não. Já, 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 já tinha bebido. Tequila Sunrise, yeah. Dois Moscow Mule. É, oi! Isto é os vossos Moscow Mule. E já estamos a fazer o seu Sex on the Beach e o seu Turkey on the Face. O Turkey on the Face, yeah. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu vais gostar? Casaleiro. Vou experimentar agora, Moscow Mule. A cena é que eu não te consigo desmentir. Não dá, não dá. Contrair esse argumento não vale a pena. Sabe refrigerante, mas com vodka. Chegaram aquilo que eu faço para a tua mãe. Ok. Quem é que me dê um Sex on the Beach? Ela. Obrigada. Aqui está minha senhora. E o seu Tequila Sunrise. Obrigado. Toma. A sua namorada está mesmo eu. Porquê? Porque só faz isso comigo. Eu gosto. Ah, muito engraçado. Está muito bom. Então você não está aqui, mas... A serrana. A serrana. A serrana. O pão de alho com queijo. Até já, beijinho. Temos aqui o seu bife a casa. Linguineiro. Depois regrava a casa. E o linguineiro aqui foi para... Para mim, é para mim. É para mim. Então, pronto. Muito obrigado. Obrigado. Bom apetite, seus cães. Vocês sabem que é pão de alho, não é? Hum, bom. É fixe. É uma assada boa. Obrigada. Os famosos. Os famosos croquetes da Lheira. Isto é o quê? Mostar a da Dijon? Não. É sim. Ora, e aqui está a bruxeta. A bruxeta. Ai, são magníficos já. É o Fernando. Pode contar aqui. Posso por aí? Eu vou. Eu já provei para aí uns 4 na minha vida diferentes. Ai, este é mesmo bom. Nunca provei isto. É bom. É muito bom. Temos aqui manjericão, tomate cherry, azeite, bruxeta. Normal. Uma bruxeta? Normal. É bom. O tomate de dia está mais forte, mais presente. O azeite é ueda bom, mas podia estar mais tomate de presente. Olá, senhor Paulo. Boa noite. Tudo bem? Muito prazer. Muito prazer. Vem aqui conhecer os meus amigos. Não bebo um medronho não dá, não é? Epa. Tem que beber um medronho assim, não? Atenção. Espetáculo. Maravilha. Espetáculo. Vá. Tchim-tchim. Tchim-tchim-tchim-tchim. É potente. Tens que inspirar pelo nariz, manter a boca fechada. Ou então, fecha a boca e aproveita o saborzinho. Bem, terminamos então aqui o jantar. Foi muito agradável. O Paulo também é um anfitrião e peras. E vamos agora ver um copo ao patacas, que aconselharam-nos a ir lá. Gostámos muito aqui do espaço. O Paulo tem este espaço aqui e tem mais outras coisas, tem padaria, tem um restaurante que é o Thai & Sushi onde vamos lá fazer também um vídeo, em princípio, se tudo correr bem. E agora vamos ver um copinho e vamos encerrar o nosso dia, não é? É isso, bora lá! Já sou de ficar de norte a sul de Portugal. Já estou a ver aqui coisas a acontecerem que eu não sei onde é que vão parar. Tira-me aqui o copinho. Tira-me aqui o copinho! Tira-me aqui! Tira-me aqui o copinho! É isso. Obrigado. E tomá-mas aquilo tudo bem áltima. É boé bom! 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 E aí é bem! O grego que estás desde este te estás fudido! O grego que estás desde este te estás fudido! Foi uma boa entrada no Algarve, espero que tenham gostado do vídeo, ponham like, por favor, ponham like, vamos atingir 1000 likes, por favor, 1000 likes neste vídeo, conseguimos 1000 likes e comentem o vídeo, muito importante também para ajudar no Algarve, irmão, e fiquem vivos para o próximo, seus cães. Qual é que é a primeira letra do Algarve?